E aí galera, beleza? Mais uma rifa aí. BR-160 zero quilômetro apenas por R$ 25,00. Sorteio pela Loteria Federal. A moto poderá ser retirada diretamente na concessionária da sua cidade. Documentada ou dinheiro na mão. Participe, não fique de fora. Link na descrição do vídeo. Valeu, um abraço. Fui! E aí galera, mais um vídeo do canal JRDA75. Bom galera, vou falar sobre a respeito do escape da G-Scape. Eu estou em dúvida hoje em estar retirando o escape. Preciso manter ou não manter o escape da motoca. Aqui vocês estão vendo aqui a minha moto. É uma Ninja 400. Por que eu estou falando isso? Porque ultimamente, recentemente em todos os vídeos, em muitos canais aí de youtubers famosos. Aí vocês estão vendo que está se intensificando, intensificando as blitz em questão de escape esportivo. Hoje os policiais, por mais que eles tenham as instruções, muitos ainda estão punindo e multando os... Os motociclistas por uso de escape esportivo. Não estão considerando a lei hoje que é aplicada. Qual que é a lei hoje? Você pode... O Código Brasileiro de Trânsito fala que você pode... Trocar sua ponteira, trocar sua ponteira por um dispositivo que tenha o silenciador, que esteja com abafador, que não seja cano reto ou que esteja danificado. Tanto é que vocês observam que a ponteira da G-Scape eu uso ainda com DB Killer. Ela usa... Ela vem com todo o abafamento, com todo o sistema. Está dentro dos padrões de ruído, da lideração do Conama e o Código Nacional de Trânsito, né? E o que acontece? Vendo os vídeos recentes aí de alguns youtubers, eu fico em dúvida em manter a ponteira. Sabendo que, inclusive, o nosso amigo Marião da G-Scape, ele está fazendo um trabalho excelente em questão... De estar tentando ver com as autoridades, com os órgãos fiscalizadores, inclusive com o governo aí, em questão da fiscalização dos escapos esportivos. Porque nós estamos sendo punidos justamente por algumas pessoas que fazem mau uso dos escapamentos, né? Que tiram e deixam a moto só o cano, que vão e abrem a ponteira do escapamento, deixa aquele barulho infernal. Realmente, a ponteira passa dos 99 decibéis. Então, as motos, algumas motos de alguns proprietários, alguns acabam abusando realmente da situação... E acabam fugindo dos padrões das leis que hoje são vigentes no estado e no município. Então, o que eu estou em dúvida? Em manter ou não manter o escapamento da G-Scape, né? Hoje, infelizmente, você compra um bem que você quer ter para ajudar, satisfazer a sua alegria, que é ter um ronquinho esportivo, nada de extrapolar, né? Ruído, nem para encher o saco de invizinhança nenhuma. Vamos ver aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. A minha moto está com... Ainda está com... 4.353 km. Então, vocês podem observar aí que é uma moto que não faz tanto barulho. Ainda mais se vocês observarem, eu estou com o DB Killer. Eu vou colocar aqui, dar uma partida na moto aqui para vocês verem o ruído do escapamento. Ó, ó como o ruído é baixo, nem porque parece que tem ponteira esportiva. Ó. Só quando você acelera... Vai dar uns 4.35 km. Mas aí, ó, mesmo com o DB Killer, de marcha lenta, você observa que a moto não está com ruído. Mas, infelizmente, alguns policiais, alguns órgãos fiscalizadores, argumentam que é descarga livre, sendo que não é descarga livre. Descarga livre é se eu tivesse um cano aqui, não tivesse nenhum tipo de abafador, nenhum tipo de lâmina, lã de vidro dentro, onde que faça a redução do ruído, tá? Isso é descarga livre. Inclusive, o Marião da GESCAP, eles estão montando um laudo, né? Onde que fala a questão da qualidade das ponteiras. Onde que tem... É... Essas informações mostrando que não é descarga livre do escapamento. Mas quais são as atuações recentes aí que os youtubers famosos foram atuados? No caso aí foi, recentemente, descarga livre. E o outro foi por alteração de característica do escapamento. Mas não é alteração de característica. Você concorda comigo que você está alterando por um equipamento similar ou igual que esteja atendendo a lei? Então, o que acontece? O povo que está atuando, os agentes fiscais que estão atuando, multando as pessoas, aí os motociclistas, sem argumento. Eu sei que não são todos os motociclistas que usam escapamento corretamente, não usam nem do padrão. É lógico, como eu já falei anteriormente, usam escapamentos além, fora do padrão totalmente zoado. Mas aqueles que seguem a lei e compram escapamentos, acho que a gente vai comprar um escapamento. Por exemplo, hoje eu estou com um G-Scape. O vídeo que eu assisti esse final de semana aí, a atuação do cara, o cara estava com uma Krapovic, uma ponteira Krapovic aí, dependendo do modelo da moto. E se ele colocou uma ponteira ou só o escape full, é R$ 5.000, R$ 6.000. Então, você acha que o cara vai comprar, o proprietário da moto vai comprar uma ponteira de R$ 5.000, R$ 3.000 para tomar multa, sem miolo, sem nada, sem abafador. Você acha que o cara vai gastar isso para ficar tomando multa? Mas é aí que eu pergunto para vocês, aí vocês me respondem aí no vídeo, aí nos comentários. Devo ou não devo retirar a ponteira? Devo esperar tomar multa e recorrer? E aí, o que vocês acham, meus inscritos? O que vocês acham aí, que vocês que estão chegando agora no canal aí, que estão vendo esse vídeo nesse momento a respeito da ponteira? Vale a pena correr o risco com ruído, com a ponteira esportiva, ou não correr esse risco, retirar e manter a ponteira original? Eu também gosto muito bem do ruído, do som da ponteira original. Eu gosto do barulho no motor da moto, entendeu? Independente se é o ronco esportivo original. Eu gosto muito desse ronco aqui também. Mas eu também gosto da ponteira esportiva, gente. Entendeu? Então é assim, a gente compra um negócio e não pode usar. Se vende, porque pode usar. Se fosse uma droga, não ia ser proibido. Com certeza, se é uma droga, se fosse maconha, um crack, o que acontece? Quando é ruim, quando é proibido, eles proíbem, correto? Se a ponteira, que é o fabricante, faz a ponteira e tá patenteada e tá potendo vender, quer dizer que pode vender o negócio e pode usar. Como foi falado em alguns vídeos aí, de outros youtubers famosos. Então se pode usar, gente, galera, vamos comentar, vamos compartilhar o vídeo, vamos ajudar aí ao Marião da GESCAP, o povo, todas as outras fabricantes que fabricam, que são fabricantes de escapes e ponteiras esportivas aí no Brasil, tanto nacional como internacional aqui no Brasil, vamos estar ajudando aí a estar eliminando essa máfia de ganhar, essa indústria de ganhar dinheiro em cima da gente, né? Porque eles só querem multar nosso proprietário das motos de pessoas que são trabalhadores do bem, que simplesmente estamos curtindo e estamos se divertindo, tá? Então é isso aí, galera, não quero estender muito o vídeo não, já deu uns oito minutos de vídeo, tá? E vamos aí curtir, espalhar e dê aquele like, dê aquela força, dê aquela inscrição e compartilhe bastante, além de tudo, deixe muito comentário, cara, vale muito a pena. Mesmo se você não gostou do vídeo e chegou, pode dar o dislike aí, tá? Vamos ajudar o canal a crescer cada vez mais, rumo aos 5 mil inscritos, tá? Eu espero ter atendido aí e eu também estou com muita dúvida se eu tiro ou não tiro, responda aí, me ajuda aí nos comentários, tá? Eu sei que é triste você gastar aí quase mil reais numa ponteira e não poder estar utilizando essa ponteira ou o escapamento full da sua moto, né? Você tem aquele ronco esportivo, você quer se divertir e não consegue se divertir, tá bom? Valeu, obrigado, valeu, fui! Tchau, 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 tchau!